É o Porto não dar-me. Frato de Clarinho. É o gol de acervar. É o gol. É o gol do Colo. É o gol do Colo. Vai a escolher que parece. Conseguimos a metade na área oficina. E é o controle. O Pé que João Pinto tinha mais a mão. Hoje não há rescaldo. Não há rescaldo porque não houve seleção. Quer dizer, até podemos dar aí uma nota de destaque ao Prometo do XIX de Portugal. Porque o Gabriel Barás marcou o primeiro gol. Só por esse motivo. E classificá-lo então para o Pé de XIX. Sabias? Ah, sabias que eu pelo menos disse no acento. Sim, sabia. Sabia exatamente o que tu disseste. Porque não estava a acompanhar. Soltam dois gajos nossos. Exatamente. E há alguns que podiam estar. Eu não percebo o que é que se passou para o Meirelles não estar lá. Dois gajos do Sport. É muito atraso. É um absurdo. Mas sim. Não interessa. É a Ioflique. Mas a Ioflique também depende um bocadinho das equipas que nos calham. Não é? É um bocado de preguiça de ir ver os jogos. Ah, e não só. Eles têm pai e três na equipa principal. Não, não é? É o Isogo. É o Isogo. O Isogo. O Isogo. O Isogo. Se calhar dois. Ah, aquele Mateus Fernandes, não é? Pois. Não. Talvez. Não. Esse está no chupintio. Não me lembro de ouvir o nome dele. Portanto, se calhar. Não. Não sei. Não interessa. E tem o Gonçalo. Já é esse. Ah, também é esse. É esse. Ok. Pronto. É isso aí. Não, não. Acho que pelo menos para divulgar três. Normalmente leva-se três avançados. O Meirelles não caber. É assim quase um escândalo. Mas não. Nem é por causa disso. Só tomam um bocado a marimbar. Nessa sequência disse. Tuvidei aqui a dizer que não havia novo futebol. Que precisávamos da ajuda dos nossos queridos ouvintes. Para termos aqui temas. E também pôs aqui uma dica para... Ah, meu. Quando quisermos trabalhar um bocadinho e trazer convidados. Quem é que eles sugeriam? Pronto. E de acordo com este bitite. Vamos ver o que é que o pessoal disse. E se calhar começamos a falar disso. Vou começar aqui com o The Mother of Falcon Quest. Que disse. Precisam falar do Lost in Translation. Do que disse Sérgio Pós-Inter. Presidente de Região da Notícia do JTN. Conceição. A reportar mensagem da senhora Pedreoto. E Pinta Costa a dar música no Alivaldo. Nesse instante. Imprensa fez um regabolf. Misturou. E tentou vender bosta de vaca. Siga. E pronto. Temos aqui um apanhado do que se passou. Entre o jogo do Inter. Que entretanto ainda tivemos outro. Tivemos Braga. Quem quer pegar o piso? Quer dizer alguma coisa? Está descontextualizado com tudo o que eu li? Eu imagino é que o Lamas não esteja a perceber a cena do Lost in Translation. Não pronto. Vi mais ou menos o filme. Mais ou menos. Então viste a cena do gajo a gravar o whisky? O anúncio do whisky? É logo no início, acho eu. Lembro-me ter visto o filme, mas não. Só lembro-me ter visto o filme. O título do filme acho que vem daí. Quer dizer. Esse exemplo fica o título do filme. O gajo está-lhe a dar instruções. Fala, 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 fala. E depois o intérprete vem-lhe dizer. Diz-lhe só uma frase. Supostamente o gajo perdeu-se. Eu ia explicar Pop Culture, mas já se começa a tornar um clássico deste podcast. Mas e então? Eu estava até tentar, desta vez, ir aos comentários para ver se depois não terias de outros comentários repetidos. Porque eu até, quando tu me disseste com os comentários que nós tínhamos, era ver se não eram todos sobre o mesmo tema. Mas se calhar não. Se calhar vais poder ter onde... E assim já podias meter, ler mais alguns sobre aquilo que está a ser questionado. Bom, pá. A hora toda do podcast vai ser sobre isto. Mas eu não sei. Tu queres logo pegar pelo tema quente da semana? Não, podemos falar de outras coisas. Mas assim, opa, tema quente. Eu também vou ser muito rápido, porque também lá está. Eu também já, nos nossos círculos, não é? Seja nos nossos, seja noutros que tínhamos aqui em paralelo. Já foi tanto discutido. Porque de facto são situações... E ainda hoje tive a oportunidade de dizer isso a outros gajos também, ligados ao Porto. E disse que eu vinha da semana, não me lembro de uma semana tão negra como a que nós tivemos na semana passada. Com a eliminação da Champions, com o empate em Braga, que nos mete ainda mais longe do primeiro lugar. Podia ser pior, porque podemos ter ficado para terceiros. Ok. Mas o próprio sorteio da Champions, eu vou mesquim, sou mesquim a esse ponto. O próprio sorteio da Champions, não é? E a juntar a isto tudo, ainda ter esta possibilidade de ver o Conceição a bater com a porta. Eu sei que isto pode ter sido aqui uma invenção da comunicação social, aproveitando este blackout do Conceição, não é? Que dá aso depois deste tipo de comentários e de conjeturas, pá, sei lá, assim do género. Pode ter sido uma invenção, não pá, mas o que é certo, quer dizer, isto... Se eu defendo sempre quem controla a comunicação, controla grande parte aí do que é dito em tascos e nos meios sociais, já pá, dá-se este luxo de criar esta instabilidade, não é? Que, apesar de eu achar que pode não haver aí grande matéria ou grande justificação para estarmos aqui ao ponto de levar o Conceição a demitir-se, o que é certo é que não dá para pensar nisso, não é? Dá para pensar nisso porque este tipo de comentários que o Conceição tem no final do jogo com o Inter, apesar de lá estar a minha eleição, vou falar por mim, e já ia falar por nós, mas vou falar por mim, a minha eleição é que é muito mais uma questão pessoal, é muito mais uma questão de dizer que estivemos sempre aqui limitados, com pouca matéria humana, digamos assim, e não dão nenhum trabalho, e não dão nenhum mérito ao treinador. Acho que pareceu muito mais essa situação do que um recado interno. Acho que não era preciso um recado interno porque isso está aos olhos de toda a gente, mas pode ser visto como tal, ok? Pode ser visto como tal, que ainda por cima vem naquele seguimento dos 3 milhões de prémios para os gajos da Saab, não sei o que, não sei o que mais, mas eu não levo para esse campo. Ainda por cima, temos depois o Pinta Costa a reagir, que também pode ser claramente, para mim, pode ser claramente, é ele a tentar se defender perante as insistências da comunicação social e dizer que houve, atenção, que houve investimento, que eu acho isso ridículo também, esse tipo, não, compreendo que o Pinta Costa diga isso, mas acho ridículo a justificação de 10 meses aqui, 18 meses a colar, 7 meses aqui, opá, quer dizer, eu também posso estar a dizer que investi fortemente a título pessoal e investi muito mal. Não posso dizer que gastei 20 milhões em sei lá o que, que me dera a mim, gastei 20 milhões, opá, e está mal. E podes ter investido, e não só podes ter investido mal, podes ter investido menos, ainda assim, que os teus adversários. Exatamente, exatamente. Então é, portanto, também não é para... E depois também há aquele pessoal que faz... Que depois lá está, isto é, estou bem lendo, 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 e depois uma pessoa também... Quer dizer, vamos analisar o trabalho de conceição entre as vendas e as compras. Vapá, isto é de uma injustiça brutal, não é? Quando tu vês o Luís Dias a sair por meia dúzia de patacos e os outros a venderem por 120 milhões ou 130, isto é de uma injustiça brutal, não é? Se nós não temos capacidade de negociar com os nossos parceiros, com os outros clubes, vamos vender muito mais barato. Vamos comprar mais caro, não sei se era o caso, mas vamos comprar mais caro. O que é que o conceito não tem a ver com isto? Como é que vamos medir a competência de um treinador ou o sucesso dele perante as compras e as vendas, se os nossos gestores têm revelado uma vergonha nesse aspecto? E depois o quê? Por exemplo, na venda de Fábio Silva, vamos considerar os 40 milhões ou vamos deduzir os 25% da comissão que pagamos a toda a gente? Vapá, por amor de Deus, não vamos por aí. Eu acho que podemos analisar por muita coisa, mas não vamos por aí. Estão sempre a falar nos 20 milhões do David Carmo, não é o Conceição que tem que decidir se dão os 20 milhões ou não. Ele com certeza tem a sua lista de prioridades, deve ter um orçamento qualquer e depois da direção, vê o que é que faz com aquilo. Aquilo que eu sempre, depois lá está, nós estamos aqui a falar e eu disperso muito, porque aquilo que eu acho que deve ser sempre melhor feito é uma estratégia entre direção e entre equipa técnica. E aquilo que o Prata até vem a defender, às vezes mais em jeito de piada, mas trazendo muito fundo de verdade, é a estratégia. Quando o Prata tira constantemente Mabembas, Oribes do Onze, é muitas vezes já quase por piada, porque ele insiste sempre nisso, mas denota a falta de estratégia que existe entre Conceição e entre direção. Que eu, do lado do Conceição, entendo porque não é ele que tem que se preocupar com isso. Embora eu ache que cada vez mais se tenha a preocupar com isso, tendo em conta a situação financeira que nós estamos, mas para ele é muito melhor criar um núcleo duro, fechando o mercado ali no Olival, como ele está sempre a dizer, as portas estão aqui fechadas no Olival, não soube falar no mercado, não sei o que mais, mas o que é certo é que nós não podemos estar constantemente a perder jogadores importantes a custo zero, como tem sido nos últimos anos, mas também compreendo que se ele, como perante a equipa, as equipas às vezes é miseráveis, mas também não quero aqui agravar os termos, mas perante as equipas mais limitadas que nós temos, se ainda assim vai pôr de lado alguns jogadores importantes, o que ele considera importantes, pá, onde é que isto vai parar, não é? Se ele começa a encostar, como alguns jogadores saíram a custo zero, como Brahimis, Maregas, que é importante para ele, Mabeembas e agora Uribas, opa, também torna-se mais complicado. Mas chegamos a este ponto e agora vou tentar buscar a minha linha de raciocínio para também não me alongar assim muito mais. Esta discussão entre Pinta Costa e Sérgio Conceição, que para mim é pólvora seca, para mim é pólvora seca, é um a tentar defender a sua dama, é o Sérgio Conceição a dizer, pá, dê-me mérito porque eu só tenho lixo e consigo montar aqui equipas competitivas apesar de perder meia dúzia de titulares por ano. É o Pinta Costa também a tentar defender, não, nós investimos, nós investimos como que é defender a SAD e a estratégia da SAD e pegam nisso, até comentários que o Sérgio Conceição fez, aproveitando aquele post da mulher de Pedrota, o Paulo da Silva, e dá a este fediver todo o que existe depois na comunicação social, percebes? Aí dá aso a este tipo de situações. Eu quero acreditar, posso estar a ser muito inocente, e admito que sim, porque eu gostava muito, depois desta semana horrível que eu tive, aquilo que eu gostava era que me perdoassem ou que me desculpassem, ou que não me deixassem sujeito a mais um casinho destes dentro de Conceição e a direcção e esta possibilidade de ele ir embora. Era isso que eu gostava, que me poupassem é isso. Não me poupando, eu quero acreditar que é tudo pólvora seca e que não vai mais além do que isso, e depois, e quero parar por aqui, porque depois entro naquela parte onde eu comecei a divagar, porque eu acho que aquilo que devia ser melhorado, pelo menos até 2024, a hora das eleições, era esta estratégia, pelo menos haver aqui uma estratégia mais coerente, mais convergente, entre equipa técnica e direcção, e apostar em jogadores que, de facto, fossem para valorizar, e se calhar não apostar tanto em jogadores que sabemos que vamos acabar por perdê-los. E de uma forma assim, muito ligeira, estou aqui a dar uma razão de graça ao Prato, percebes? E é para tu passares isto de uma forma suave para ele, e dar esta motivação. Depois de ter-te queimado à força toda, a hora que tu logo ia a bomba, sem facto, mas Prato, tu acho que já estávamos mais preparado para esta, para a verdade aqui, esta novela semanal, digamos assim. Então, os comentários do Sérgio, nós até já tínhamos falado, mais ou menos, após o jogo, mas depois a novela começou a criar o seu próprio destino. E tornou aí alguns contornos, como os que acabámos de ler no comentário do Madra Alconquest. Diz lá. É isso. A questão do... A questão está bem colocada, porque está aí... Começa a pôr logo a tónica pelo que está nas entrelinhas do que o Conceição disse. E isso é um bocado importante, porque o mal começa logo aí. O Conceição fala com aquela dor de cu de ter acabado de ser eliminado da Champions, não é? E ninguém gosta. Muito e muito menos o Conceição. Isso é uma das características melhores dele, é que tens-te a perder. Às vezes porto-se um bocadinho mal, mas isso, pronto, vem com o modelo, não é? O gajo, às vezes, não pode reagir tão mal às derrotas, mas depois controlar-se. Normalmente, esses modelos não existem. Normalmente, a malta, quando é assim, mais com o coração à beira da boca, não se consegue segurar nestas alturas. E o Conceição é assim. Mas o que o Conceição disse claramente para mim, e eu não tenho dúvidas nenhumas, é que eu estive aqui a lutar com o Inter, uma equipa que tem condições que eu nunca tive na vida. Contra um treinador que tem condições que eu nunca tinha na vida. E, se calhar, dificilmente vai ter. Vamos ver. Esperemos que a carreira lhe corra bem. Eu acho que eu tenho talento para isso. E esta merda é equilibrada, pá. Não só equilibrada, como os gajos vieram para aqui com uma estratégia de cagões. O Inter, o Inter, foi cagão no dragão. E saíram, e saíram do jogo, mas que haviam feijãozinho no couro. Se eles iam ao prolongamento, não é? Se uma daquelas bolas que miraculosamente não entrou, entrava, quero ver o que é que era daquilo, o que é que faz. Nem é boa, então podes pedir o treinador. Provavelmente, se tivessem perdido no dragão, já tinha ido. Mas é o Inter que tem aqueles jogadores todos, quase todos internacionais. É uma equipa que até, apesar de serem internacionais, não são internacionais qualquer, são internacionais entre os 28 e 29 anos, não sei o quê. São gajos na flor da idade, basicamente. Costumava-se dizer que isso era a melhor idade para um jogador de futebol, mas agora se calhar já baixou um bocadinho. Baixou um bocadinho ou até subiu um bocadinho com os novos casos dos gajos que jogam até os 40, tipo Pepe, Ibrahimovic, cara. Mas, já está mais espalhado, pelo menos, o espectro da flor da idade. Mas, seja como for, o Conceição está a dizer que eu, com os recursos que tenho, faço milagres. É difícil perceber isso das declarações deles. Não, para mim não é. É claramente isso. Mas, no entanto, o facto de a malta ficar desiludida com a derrota e de estarem habituados, às vezes, ao Conceição disparar para tudo e para todo lado, interpretaram aquilo como uma crítica para cima. E a imprensa não perdoa, não é? A imprensa não perdoa e pega nestas coisas. É uma ótima oportunidade para fazerem novelas, não é? E pegaram. E até aí tudo normal. Tudo normal. O que ele quis dizer foi aquilo. Eu faço milagres. Eu faço milagres. Não me dão valor, mas eu tenho coragem para chegar aqui e dizer. Eu faço milagres. E eu concordo. E acho que a maior parte dos portugueses também concordo. É por muito que ele também faça erros. Nós temos, apesar de sermos todos fãs confesso do Conceição, fartamos de apontar erros aqui, não é? Mas eu continuo a achar que ele faz milagres, sinceramente. E não pôr-se... Uma coisa é dar a notícia. Isto é uma crítica para cima. Mas pelo menos pôr a possibilidade. Atenção que também pode ser que ele queira dizer isto. Mas pronto. Isto também já não é imprensa a que estamos habituados, não é? Mas até aí tudo bem. Quando começa a correr mal é quando há as declarações do Pinto da Costa, para mim. Porque as declarações do Pinto da Costa vão dar lume a esta má interpretação das palavras de Sérgio. Ah não, que eu investi. A equipa não é barata. Primeiro porque, pronto, por causa do que o Pinto já falou e tem... Quer dizer, só porque investiu não quer dizer que tenha investido bem. Não quer dizer que tenha investido tanto como aos adversários direitos na luta pelo título. O Sporting só... Nós gastamos 20 milhões com o David Carmo. O Sporting, nesta época, já gastou mais com centrais. Por acaso, contratou dois. Mas ao que jogaram os dois, um quase que nem jogou na primeira fase da época, não é? E outro tem 19 anos. Portanto, sabe-se lá se vai valer aquilo. Agora, pelos vistos, ficou o jogo do Arsenal, vale aquilo e muito mais. Mas não sei. A malta, vamos avaliá-lo por um jogo. Vão ver o jogo do Porto com o Mafra, fora, e ver o golo do Marcano. Ver onde é que andava e onde é que andava o Diomandé. Uma burroquinha naquela área. Aquele jogo, esse golo do Marcano é para apanhados. E o posicionamento do Diomandé é mesmo para apanhados. E agora jogou muito bem no Arsenal, ótimo. Vamos ver. Mas isto, opá, não quer dizer, só porque investimos, não quer dizer que investimos bem, que investimos mais com os nossos adversários, que... Não, e já sabemos, e já sabemos que não quer dizer que os adversários tenham perdido jogadores tão importantes como nós perdemos. Por acaso, alguns deles perderam, não é? O Sporting acabou de perder o Porro, por exemplo. O Benfica perdeu o Enzo Fernandes agora. Perdeu o Darwin. Mas ninguém perdeu o Vitinha. E o Vitinha era muito importante sobretudo para a nossa maneira de jogar e isso não foi acautado. E o próprio Fábio? Sim, e o Fábio e o Luís Dias. E o Luís Dias. Foi tudo numa época. E o Corona e o Sérgio Oliveira. Foi tudo na mesma época. De uma época para a outra foi uma diferença brutal. Já sei que foi gradual, porque em Janeiro também mudou muito, mas foi uma mudança brutal. E também não quer dizer que se tenha investido o suficiente para termos uma equipa desse nível. Claramente não. Portanto, as declarações do Pinta Costa são horríveis. Mas valeu estar calado. Para mim. Mas valeu estar calado. Não responder. Não responder. Ou dizer que não. O que o Conceição diz é que transforma o Porto numa equipa competitiva apesar das diferenças dos estandientes. Até podia vir com esse discurso de Miss dos jornalistas e defender que sim. Mas o próprio clube. É assim, não é? Nós andamos há trinta anos na Europa a lutar com armas diferentes, não é? Nada de novo. Portanto, nem valeu muito a pena falar disso. É assim. Simplesmente a situação tem-se vindo a agudizar. E contra isso, a nossa única arma é o Conceição. Pelo facto, o gap está a ficar ainda pior. A nossa única resposta é o Conceição. Por isso, ele devia pôr na cabeça que tem muita experiência e que sabe mais a dormir que os outros acordados. essas coisas todas que nós dizemos de Pinto da Costa esta intervenção foi amadora. Amadora. Foi pôr mais lenha na fogueira. De tal maneira que criou... Pai, não sei o que é que quer dizer aquela resposta do Conceição. No fundo, ele diz a mesma coisa que disse na conferência de imprensa do Inter. Essa história do documentário veio ao post da viúva, não é? A viúva do Pedroto. Sim. Basicamente reforça a ideia. Ou seja, se o Pinto da Costa fala, se o Sérgio Conceição, seja por Instagram ou por graça, volta a falar, o que é que criou? Criou um caso. Está aqui um caso. E eu percebo que a imprensa... Ok, temos aqui um caso. Vamos dramatizar. Vai sair amanhã. E foram vários que lançaram essa notícia. Eu acho que... Achava extremamente improvável porque esta direção está muito dependente do Conceição. E o Conceição não quer sair assim. Acho eu. Acho que prejudicava o seu acesso aos clubes para onde ele quer ir. Acho eu. Não era inteligente para ninguém. Portanto, parece-me que não seria boa coisa para ninguém. Portanto, nunca acreditei muito. Mas percebo que a imprensa lança porque a imprensa vive destas coisas. A imprensa... A imprensa... Claro. E mesmo que não tivesse, eles precisam de notícias. Claro. Eles vão ter notícias. Mas, olha, o Conceição não dá conferências de imprensa. Não consegues aceder a nada. O que é que eles vão... A maior parte do... Eu sigo... Quer dizer, a conta de uma população segue alguns jornais. No Twitter e de vez em quando vou vendo até regularmente ao longo do dia. a imprensa. E muitas vezes as notícias dos jornais desportivos são a repetir trabalhos das equipas de redes sociais dos clubes. Não é? Se eles publicam uma merda qualquer do... Sei lá. Imaginemos... A rede social do Porto publica que tivemos um jogador a visitar miúdos à aula pediátrica do São João. Essa é a notícia do jogo e do recorde e da boa. Mas não estavam lá. Estão a repetir o que... Não é? E muitas vezes outras coisas. E tanto repetem essas coisas como repetem notícias de... ou destes freelancers de Twitter como o... Como é que se chama o italiano? Fabrizio. 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 Fabrizio Romano. Exatamente. Fabrizio Romano. Mas é que é isto. A imprensa hoje em dia é isto. É partilhar notícias. É partilhar. É... Exatamente. É como fazes no Twitter. Exatamente. Portanto é retweets. Eles não fazem notícias. Fazem retweets. Quase coisa. Mas às vezes me põem lá um textinho que é para dizer que fizeram alguma coisa. É como um gajo tem que fazer no Twitter para publicar merdas. Tem que mudar um bocadinho. Não sei o quê. Porque senão... No YouTube. Senão eles bloqueiam. Mas... Mas a... A questão... A questão aqui é que... Tudo isto... Para terminar... Tudo isto foi criado pelo Pinto da Costa. Porque ele depois... Depois disso ficou com as calças na mão. E teve que armar aquele circo à porta do Olival. com os gajos de ouvir enfado. E ele... Ele a fingir que... Que estava tudo controlado. E que estava a acusar com os gajos. Não sei o quê. Mas... Não. Ele teve de fazer aquilo. A... Sua... Fraca gestão do caso... Fez com que ele tivesse de fazer aquele desmentido. E é... E é isto que chegamos. Um senhor tão experiente. Até nisto... Já começa a dar de si. E já temos... 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 Temos de... Temos de... 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 Da malta da cidade. E não sei o quê. E da parte financeira. E o carago. E não sei o quê. E até nisto. Em que ele era ótimo. Por quê? Porque o... Porque o império que ele criou está... Tem... Ah pá! já teve alicerce mais sólidos que eu tenho agora porque cada vez que nós perdemos é muito, cada vez que nós não ganhamos o campeonato ele começa a ver a vida andar para trás porque lá está, financeiramente as coisas apertam e isso ficam desmairados é a ideia com que eu fiz portanto tudo isto a culpa é do Pito é a minha interpretação eu vou aproveitar e pegar aqui nas palavras do DeForsen que dizia supondo que o tema que entre o stégio nesta semana seja discutido e que contratações e eleições são temas de futuro sugeriria os seguintes temas equipa B que se está a passar jogamos para ficar na segunda liga e não para evoluir os jovens questiona ele eu lhe mal vou reler o que se está a passar jogamos para ficar na segunda liga e não para evoluir jovens opinião sobre os treinadores e qualidade do jogo das camadas jovens voltar a um tema que é histórico no vosso podcast quando o Prata falou disso a meio da época 2019-2020 ou seja o DeForsen lembra-se do que aconteceu depois daquela final da terceira liga em Braga digo eu até acho que foi depois do jogo com o Braga do campeonato não sei talvez perdemos com o Amorim não foi eu tenho ideia de ter-se disparado depois da final da salida mas continuando ainda com o comentário dele hoje em dia o que gostava de ver o FCP fazer era apostar na Prata da Casa com qualidade Meireles Vinhas Brás Martim e Vasco com jogadores do plantel atual Otávio Vanilson etc e com critério e potencial algumas coisas são utópicas outras bem possíveis tendo em conta a vossa opinião nesse famoso episódio em que apenas o Prata tinha mais esta visão de jovens pergunto como gostavam que o plantel do Porto fosse formado e se concordam com a minha visão do plantel com jovens não se adequa ao nosso treinador atual pronto são aqui as observações do DeForting se calhar retomos-te também novamente a palavra Prata antes de passar ao PIS já que estamos aqui na parte do futebol mais jovem e vamos abordando a questão pois o o problema é que são muitas perguntas mas aí eu depois tenho que me esquecer mas eu queres que já te relembra algumas acho que a primeira era a Piano não é não? exato porque se estamos a jogar se jogamos para ficar em segundo e não para evoluir os jovens ou seja em vez de estarmos a apostar para evoluí-los estamos a ver se não nos temos é eu acho que estamos acho que o que temos ali concordo com isso acho que até já já falamos sobre isso aqui está ali um acho que aquele susto que apanhamos foi quando o Folha regressou começou a ir Rui Barros depois estávamos perto dos lugares de Chira e depois regressou o Folha nesse final de época mesmo com reforços como o Fábio Vieira Evan Nilsson e outros que tal que desceram da equipa principal para ajudar mesmo assim foi muito tremido não é? e eu acho que esse susto não sei fez fez a a administração ou quem está agora a planear a equipa B ficasse com com mais medo de ter de ter essas equipas com muito mais com muito mais gajos mas eles estão lá no banco não é? o Rui Monteiro o Marels o Vinhas são poucos eles que jogam e isso de facto é é estranho eu acho que podíamos acomodar mais gente eu concordo que aquilo pode é é é mais perigoso para os nossos jovens acontecer o que aconteceu ao Sporting e descer à Liga 3 do que do que arriscarmos a ter só dois ou três a aparecerem eu acho que esses dois ou três que estão a aparecer competir na na segunda liga é melhor para eles do que termos é melhor termos dois ou três na segunda liga do que termos seis ou sete na Liga 3 eu acho isso não sei se é o que a malta acha mas pronto acho que a diferença competitiva ainda é grande e acho que acho que vale a pena estar na segunda liga mas não é preciso exagerar eu acho que nós neste momento estamos a exagerar e concordo não faz sentido ter uma uma dupla de centrais com uma média de 24 anos ou 23 ter na frente o Marcos e o Vendel que tem a mesma idade também andam todos nos 23 anos acho que a média de idades é um bocadinho o lateral esquerdo acho que também tem para isso a média de idades está um bocadinho mais alta do que devia ser e muito baseado em jogadores contratados e não jogadores formados e eu acho que tem que haver aí algum equilíbrio mais jogadores formados pelo menos mais jogadores mais jovens acho que tem que ser e os jogadores contratados também mais jovens agora contratou-se um jogador jovem o brasileiro acho que tem para aí 20 anos portanto acho que é mais por aí contratar estes gajos mais Luans do que Vendel Silva por muito que possam ser um flop tanto um como o outro o Vendel Silva até tem marcado uns golitos acho que sim acho que tem que se mudar outra vez o paradigma já foi há algum tempo esse esse susto de descida acho que podemos voltar não sei se é possível com este treinador se isto é coisa de treinador se for acho que temos que ir noutra direção mas até bispo aí passar para o Pisa passar para outros temas queria ler aqui as três perguntas que ele fez se eu queria mandar alguns vitais se também prefere um Otávio a chegar aqui com 17 anos e mais gente da formação e eu opá não sei se tens outros vitais sobre esta pergunta sim isto opá dá bom um bocadinho então lá está é mais um tema que dá um bocadinho para mangas mas respondendo diretamente assim eu 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 gostava muito de ver jogadores da formação acho que todos nós portugistas temos um carinho mais especial por quem é formado no clube do que propriamente quem chega aqui não acho isso perfeitamente normal temos esse carinho temos esse carinho pelo Diogo Costa temos esse carinho ou tínhamos esse carinho pelo Vitinho pelo Faviera por todos os Diogos seja o Leite seja o Queiroz seja o Dalô tínhamos todo esse carinho para além disso e já agora podemos já responder a uma das questões que estava aí que é se é possível com a Conceição destes todos estes gajos evoluírem com a Conceição portanto a resposta é sim porque grande parte destes cupis coincidiram na mesma equipa e uma equipa campeã do Porto portanto sim é óbvio que é possível não é não é de entrada imediata pelo menos é isso que tenho mostrado que não é de entrada imediata e e ficou o seu o seu tempo ali a maturar e é preciso que os miúdos tenham paciência para isso se calhar muitos não 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 têm e e se calhar não estão para para levar as rebocadas do Conceição e para esperar pela oportunidade porque todos eles não foram de entrada imediata e tiveram de levar o seu tempo ali a tentar aproveitar as oportunidades ou das poucas oportunidades que foram tendo até se afirmarem e e portanto para além dessa de eu achar que seja uma uma estratégia lógica porque acaba por termos por aquele até mais ligação entre jogadores e adeptos e acaba há aquela aquela coisa também dos próprios jogadores sentirem mais a camisola e com isso também de serem um exemplo para os outros jogadores de todas as camadas jovens em que lhes permite sonhar e que um dia possam fazer parte também do Onze é o caminho pelo menos tem-se visto que é o caminho de equipas como o campeonato português para fazer face às dificuldades financeiras vemos os negócios que o Benfica tem feito já há muito tempo embora aí muitos suspeitos que era sempre a chapa 15 e agora nós sabemos que isto aqui também lá está era tudo muito camuflado com muitos favores ali à volta mas nós próprios já temos experiência em que os jogadores que vêm da formação até por causa do valor contabilístico ou algo do género tem ali acaba por se tirar ali muito mais rentabilidade do que sendo uma aquisição já estou a falar de Diocosta também já estou a falar de Diocosta mas temos exemplos recentes o Diocosta agora está a ser super falado e lá está se for por 75 milhões o ar de redes por 75 milhões o que é que se vai fazer o que é que se vai fazer é é deixá-lo ir não há hipótese vai 75 milhões não há hipótese a minha custa não é se deixarmos ir em jogadores a prece da chuva bom aí já é um bocadinho mais diferente e um dos primeiros exemplos é o Ruba Neves o Ruba Neves por exemplo e já estás aí mais atrás é isso devia ter sido a 20 para a segunda visão mas pronto para a segunda visão mas portanto tens aqui muito recentemente não é esses casos do Vitinha Fabieira e vai estar agora do Diogo do Diogo Leite vai-te render só 7 meses e meio mas vai não é vai porque agora vai à seleção ainda bem que ele encontrou o seu caminho ainda vai conseguir dar uns 7 meses e meio ao Porto com algo que eu já pensava ser impossível e que já é mesmo a zero pelo menos já vai acho eu com o Berlim perante tudo isto com a União de Berlim perante tudo isto vai acionar a cláusula quase quase que paga meio caro mas ao menos são 7 meses e meio que olha pelo menos no meu íntimo eu já estava dado como perdidos ao menos ainda deu para ir puxar algum com este empréstimo às vezes há opções que correm bem e agora vai o Diogo Costa se tem e aquilo que o ouvinte que o Fortino também a questionar se é possível vê-los a jogar com este 11 é aquilo que acabei de dizer ao Prata não é todos estes jogadores não são de entrada imediata ainda agora vimos o Namazo por exemplo tem sofrido uma evolução brutal mesmo em termos físicos a própria fisionomia dele ele tem evoluído de uma forma está um animal e então está a aproveitar tu falaste o leite não entrou direto mas não andou lá perto não andou lá longe quero dizer pelas vicissitudes que aconteceram entrou entrou direto entrou direto tipo pelo final do despertaço contra o Abos por exemplo aconteceu o que aconteceu ao Benfica uma série de lesões e não sei o que meteram o miúdo a jogar só que o Benfica deu continuada ao António Silva e na altura quando voltou já nem sei quem é que era se calhar era o Marcano se não quis marcar nem para a Roma e depois não houve uma lesão uma lesão e o leite fez os primeiros jogos do campeonato e entrou bem e entrou bem e começa e começa e até marcou um golo no Jamor ele marca um golo ao Molonenses mas aconselho de haver esse resumo aconselho de haver esse resumo aconselho de haver esse resumo é um enterro é um enterro em muitos anos é inacreditável é completamente sim sim completamente é o telos no minuto o leite ainda acreditava nesse jogo quando se metem jogadores com esta idade é normal que eles errem carácter claro claro que sim claro que sim claro que sim às vezes se continuas a investir neles pode acontecer o que aconteceu ao leite não desculpa se continuas a investir neles agora vamos dar o exemplo do Benfica pode acontecer o que aconteceu com o Ferro e pode acontecer o que parece estar a acontecer com o António Silva vamos ver vamos ver o que é que dá é que depois se a equipa deixa de jogar vamos ver como é que é o António Silva se vai ser o Rubem Dias ou se vai ser o Ferro e é isso e o leite a certa altura quando veio a titular perdeu o lugar perdendo o lugar as oportunidades que esteve a seguir teve muita dificuldade em agarrá-las portanto se a gestão do clube com jogadores jovens que eu não critico é do leite acho que não é muito a criticar enquanto a mim falo que eu era um jogador em que eu tinha algumas esperanças e o Porto lá está e o Conceição acho que está a fazer um bocadinho isso então o Gonçalo Borges agora parece até ter recuado um bocadinho para a B até ver se calhar lá está para ter mais minutos porque ainda não se assumiu pelo menos acho que não agarrou as poucas oportunidades também que teve mas o Vasco também já coopta alguns minutos o próprio Bernardo Folha enfim acho que as aportes têm sido feitas ao mesmo tempo para ter alternativas alternativas válidas a aposta na formação tem que ser completamente diferente tem que ser outra e aquilo que se vê principalmente em relação ao Benfica é uma diferença brutal e não é preciso estar só no sub-19 tens de recuar mas aos escalões de formação mesmo aqui no início nem é escutado ir aos sub-8 que aí eu acho isso inacreditável acho um abuso até andarem a ver jogadores miúdos de 7 anos quase daqui a pouco só falta ir pescados ao berço é ridículo tens de esclarecer que estás a falar de investimento mesmo de investimento de investimento porquê? porque aquilo que se ouve dizer eu não tenho acesso às massas salariais mas aquilo que se ouve dizer é que todos os olheiros todos os treinadores de Benfica recebem muito mais que o Porto e é normal que depois eles vão quem ganha mais supostamente tem mais competências ou pelo menos são melhores remunerados também por causa disso além do que dão aos jogadores e às famílias dos jogadores já tiveste já tiveste um coordenador da formação do Porto que era o Ferreirinha na altura que entretanto saiu do sub-19 a dar uma entrevista a queixar-se disso a queixar-se que tive ah o Benfica chegou aqui e deu um valor para um jogador de sub-15 eu tenho emprego aos pais eu tenho emprego aos pais na altura supostamente era o André Oliveira que agora já está no sub-19 e que tem tido uma formação com bastantes ilusões às vezes também acontece e esse problema também de investir muito às vezes também se perde em casa apesar de continuar a parecer um jogador bom mas começa a haver dúvidas por causa das ilusões mas não só nesta questão do papel que se faz nos escalões de formação em que os treinadores parecem mais bem preparados e não estou a falar de sub-19 sub-17 mas sim naquele trabalho invisível que tu veste que há desde o sub-12 onde aí já começa a ser mais evidente sub-13 sub-14 sub-15 mas por aí fora nas diferentes escolas espalhadas por todo o lado nos Dragon Forces não sei se Benfica tem as casas de Benfica não é algo assim do género pelo menos aqui no Norte é isso que tem é um papel totalmente diferente e depois aquilo que lá está vai tudo depois falar nós tudo aquilo que estamos a falar vamos resumir depois a 2024 a promessa que tinha sido feita nas eleições anteriores quer à cidade de futebol ou aquele termo qualquer não quero confundir isto com a casa das federações mas o que é certo é que o olival é extremamente limitado para a nossa formação é inacreditável de ver as nossas equipas jovens a jogar em campo emprestados e às vezes em condições enralbadas horríveis como já vimos este ano poderosos e afins e mesmo quando jogam em casa e mesmo quando jogam em casa grande parte grande parte dos jogos sub-15 são em sintético são em sintético claro seja seja no olival seja no Ismael exatamente sub-19 já nem é tanto assim mas sinceramente não faz sentido não faz sentido um clube como o Porto ter as suas equipas de formação as melhores as categorias rainhas sub-15 sub-17 sub-19 sub-15 e sub-17 jogam constantemente em sintético em casa não faz sentido nenhum é até um escadulo sim sub-17 já tenho jogado agora mais no poderoso mas tem essas questões faz o final tem essas questões das infraestruturas e depois diz uma situação que era tentar perceber eu sei que não se pode dizer tudo tu não podes perceber tudo é um segredo não é? há uma de negócio ou assim de género se queres ir por aí mas tentar perceber porque o Constituição em entrevistas um bocadinho já com algum tempo dizia que até ou elogiava o futebol germânico o futebol alemão portanto olhava mais para isso até um futebol se calhar não sei se calhar até um futebol mais físico mas algo que a formação teria que mudar porque chegavam ao escadulo sénior pelo menos em termos físicos muito frágeis portanto ele encarava acho que ele até tinha uma perspectiva muito interessante da formação em que ele defendia que não havia competitividade suficiente para depois eles chegarem minimamente preparados à equipa sénior e era algo que ele pelo menos parecia ter ali ideias definidas sobre aquilo que podia ser a formação e daí ter vindo alguém da confiança dele na altura eu pensava eu não sei se isto será verdade ou não que era o professor Natal professor Natal que teve aqui só dois anos e quando passado creio eu ano passado acho que não está a fugir a memória não está a fugir aqui o rumo dos acontecimentos foi substituído não sei porque é que foi embora não sei porque é que foi embora mas foi substituído por uma pessoa que até já estava na estrutura do Porto e ficamos ali sem perceber se bom será que vai haver continuidade será que afinal aquilo foi uma uma aposta falhada qual é o rumo do que vamos agora adotar para a formação onde é que para esse complexo novo que toda a gente dizia inclusive Pinto da Costa e toda a gente entende isso que é vital para as nossas camadas jovens porque o Alibau é curtíssimo já para não falar já para não falar que o membro da direção que era responsável pela formação morreu bom que era o Alibau sim 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 e o homónimo não sei quem herdou essa pasta disse pois não sabemos quem herdou essa pasta e o homónimo o Fernando Gomes que está lá até já disse foi mais além disse já não vai ser Matosinhos vai ser na Maia essa cidade de futebol logo do género e continuamos sem saber onde vai ser sim mas essa parte da obra não devia estar com o Bivoto sim essa aí é a parte mais despertiva mas está tudo entroncado nas condições em que os miúdos chegam ao futebol sénior em que tu neste momento não tens condições para dar olha eu vou ler o resto dos comentários porque o episódio já está a ficar longe só a relembrar aquilo que o Ford me tinha dito que podem vocês pegar na vossa próxima intervenção além disso ele falava de opinião sobre os treinadores e qualidade do jogo das camadas jovens dos treinadores e qualidade falou assim um bocadinho nomeadamente a questão da remuneração e coisas desse género mas até quase os observadores e depois aquilo que eu tinha referido do tema histórico quando o Prata falou disso a meio da época de 2019 2020 que é como é que será o futuro ou o que é que se poderá planear em termos mais estratégicos para equipar nessa Michelin que também fomos falando de putos a vir nas camadas jovens e depois misturando com outras pessoas com as crianças queres pegar ainda pá? é só para ver se eu leio o resto dos comentários sim sim eu vou tentar ser rápido da formação claramente há ali um os chukins estão muito bem portanto vamos ver são muito novos e as equipas e a equipa vai variando muito portanto ainda não tenho assim grande noção dos talentos mas e depois nos fomos a sete o Ricardo Costa está ali com um problema grave que é tem demasiado tem uma equipa muito assimétrica tem muito talento na frente e muito pouco talento atrás sobretudo porque o Martim e o Redes o Gonçalo estão na B portanto são os melhores jogadores da defesa dessa geração portanto lá está tem muito menos qualidade que os jogadores da frente e a equipa está muito desequilibrada e ele tem tentado de metê-los todos a jogar os craques todos e por exemplo em Alvalade deu merda em Alvalade não em Alcochete deu merda ele jogou pai com seis avançados em Alcochete e viu-se a perder e não conseguiu ir apanhados pronto Sub-19 pronto a coisa não está a correr muito bem não sei não sei se é questão acho que a geração não justifica tudo acho que temos ali talento para fazer melhor do que estamos a fazer na fase final mas acho que ainda vamos a tempo de fazer bons jogos vamos ver como é que termina para fazermos a avaliação e depois relativamente à introdução sim acho que sempre equilibrada a introdução dos jogadores da formação mas lá está em tronca no cupista vai dizer não vamos metê-los talento por talento tem que ter todas as condições não é só tratarem bem a bola tem que o próprio clube investir nos jogadores investir na formação para mudar o paradigma não pode ser não podemos esperar que os jogadores apareçam debaixo de uma pedra e com isso realmente este gajo dá uns tocos na bola vamos lançá-lo já não acho que acho que a estratégia que o Conceição tem tido para os jovens tem-se provado certeira e tem dado muito dinheiro ao clube e tem dado títulos ao clube acho que acho que é uma boa é uma boa estratégia mas acho que temos de trabalhar muito na matéria-prima que chega ao Conceição temos de trabalhar muito mesmo porque estamos muito o trabalho que tem sido feito ultimamente não é nada bom acho que continuamos a ter jogadores talentosos mas a certa altura nem percebo bem como vamos então os restantes comentários à bocada estavas a falar disso à bocada dei o o exemplo do Ruben Neves mas também dá-lou também por 20 bilhões eu já nem me lembro por quanto é que foi o Atsu mas na altura acho que foi por pouco temos ainda mais atrás acho que até acabou com o contrato sim é o Atsu acho que não rendeu-se porque acho que o Salcedor nos veio roubar deve ser tinha dado uns 5 milhões mas já não teria que ver certo pronto vou então tentar ler o que anda mais para aqui temos aqui o A em J já não devia vir a tempo mas afinal se chegaste um dos temas será um dos temas será discutido se existe alguma estratégia alternativa que não passe pelos 30% da B 40% de Tugão sem ser necessário correr um saco de dinheiro externo outros pode ser a comunicação equipa B equipa A faz sentido de modelos estáticos diferentes outros será a viabilidade da criação da equipa de sub-23 quer para aproveitar ajudas que são em sub-19 de algum potencial mas ainda impreparados para haver numa segunda liga quer para dar outra competitividade a alguns sub-19 quanto a convidados era interessante ter massa crítica tentar convidar malta que pense clube como um todo a função social do mesmo o poder das modalidades como veículo da ação social da passagem de valores e também gente que colabora com clube treinadores de formação das modalidades pronto eu vou ler os restantes depois tentamos fazer aqui um apanhado porque senão vai acontecer que não vou conseguir ler todos não é que sejam muitos mais mas alguns são longos dragão dragão de ouro gostava que vocês dedicassem uma parte de um episódio a discutir a estratégia aplicada às nossas camadas jovens dando bem fazer a dificuldade do salto de sub-19 para a B oferece sentido uma equipa de sub-23 faz sentido jogadores ausentes de sub-19 para fazer banco na B gostava que fizessem por exemplo uma gravação em conjunto com a culpa do Cavani são na minha opinião os dois grandes fóruns em versão podcast sobre o nosso grande clube acho que li bem a sigla vamos agregando já comentamos mais José Miguel Costa tais mesmo velhos sábado à noite a gravar podcast primeiro convidado tem de ser o ABB será marcante mais bitite ambicioso ambicioso deixa ver deixa ver deixa ver e se calhar está tudo mas pronto temos então aqui o comentário do do ARJ querem que releia algumas alguns alguns pormenores ou reter alguma coisa diz-me isto eu até não eu pego até do ARJ até porque falei uma coisa que o Fortino também tinha falado eu que é a questão de jogarmos com a mesma tática na equipa B ou também se estava a ferrar sub-19 com a equipa A eu de facto achava muita piada a isso antigamente acho que até que fazia muitas vezes isso até o próprio Ajax ou assim do género que utilizava sempre a mesma esquema tática, mas o AX, se é o AX, se não estou a dizer em erro, se não me falha a memória, nem até um dos escalões muito cá para baixo, aí de sub-15 ou algo assim do género, que eu acho que não faz sentido, porque se chegas aqui, mudas de treinador um ano, o treinador vai embora e altera-te completamente. Eu acho que isso é demasiado a longo prazo para estar a preparar jogadores, específicos para uma posição. E mesmo sub-19, mesmo equipa B, à medida que o tempo vai passando, e eu achava muita piada a isso, mas eu cada vez mais começo a colocar em dúvida se realmente faz sentido estar a usar a mesma tática que equipa A. Porque tu olhas para equipa A e tu dizes, és capaz de dizer qual é a tática da equipa A? Podes dizer uma predominante, mas não consegues estabelecer ali qual é a tática que tu utilizas. Porque há lá tanta variação dentro do próprio 11. E um jogador pode influenciar de uma forma tremenda a disposição tática. Uma coisa é jogar com Otávio, outra coisa é jogar sem Otávio. Uma coisa é jogar com PP na frente, outra coisa é jogar com PP atrás. muda tanta coisa que estás a jogar com a mesma... ou tentar espelhar a formação tática em equipas B, em equipas sub-19, acho demasiado ambicioso. Prefiro, tal como a própria nome indica, estamos a falar em equipas de formação, é potenciar os jogadores. Potenciar, potenciar, potenciar. E se não tiver que ser na mesma tática, opá, paciência, não tem que ser na mesma tática. Depois as pré-épocas, ou ao longo da época, serve para afinar ali pormenores. Se tens de jogar mais na profundidade, ou se tens de jogar mais no interior, se tens de descair mais para a ala, ou se tens de descair numa zona mais central, opá, são pormenores. Mas tens que, para mim, é potenciar as capacidades do jogador. Potenciar, potenciar, potenciar. O equipa B, se está para descer a divisão, temos que evitar o máximo de descer a divisão. Mas o objetivo, não é ser campeão, é potenciar os jogadores, aumentar níveis de competitividade, e potenciar, potenciar, potenciar. Para mim, é isso. Estar a copiar esquemas táticos, não é tanto para isso. Sim, deixa-me só dar uma exceção. Eu concordo genericamente com isso, mas há uma exceção, que é a questão da linha defensiva. E eu não gosto muito que entre os sub-19, minha equipa B, haja ali aquela linha defensiva de três centrais. Porque o Porto, nos últimos anos, há muitos anos, o Porto tem uma grande escola de centrais. Mas centrais mesmo, não é a linha de três. Porque a linha de três é confortável, às vezes. Sobretudo, até para, nem digo até tanto para os centrais, como para os laterais. Eu quero que um lateral da formação, quando chega a equipar, saiba defender. Em outro dia, falávamos disso aqui, no Martinho Fernandes. Eu não, não me interessa muito que ele jogue, que ele jogue como, como, na posição do Porro. Não, eu quero que ele jogue na posição do João Mário. Que tenha as dificuldades que o João Mário teve até agora para ser lateral. Porque se o João Mário jogasse na posição do Porro, fogo. Que ele era. Não era. Que ele era. Tinha todas as condições para fazer. As costas protegidas. E no outro dia, estava a vir o Visão do Jogo, que já o outro dia falamos aqui. Até foi um comentário de um ouvinte, a cascar nos gais. O gajo, a certa altura, acho que era o Pateio. Estava a dizer, estava a falar do jogo do Porto-Braga e estava a dizer, epá, este miúdo do Braga, grande lateral, agora que não temos Pô, este miúdo, o Baio, não sei o que é. Ele nem se lembrou do João Mário. São claramente os melhores laterais do Brasil. Porra, onde é que o Baio e este lateral do Braga estão a fazer melhor época que o João Mário? João Mário, houve uma altura em que o Porto era o João Mário. No início de Janeiro, todo o esquema ofensivo do Porto. Foi constantemente MVP? Foi constantemente o MVP? Como é que é possível nem se lembrarem dele? Não sei, há jogadores que... Mas se tivesse a possibilidade de jogar ali na posição do Porto, de certeza, ou no do Grimaldo, de certeza não se esqueçam de ele. Se bem que o Grimaldo são quatro fãs, apesar dele quase nem ser lateral-esquerdo. Mas pronto. Mas a ideia é essa, para serem laterais é aprender a jogar como joga o Grimaldo e como joga o João Mário, não é com aquele conforto que têm atrás. E aí, eu faço uma... E mesmo o defesa central é diferente. Fazer linha com dois, fazer linha com três é diferente. E acho que... Que aí, acho que na formação devíamos ter-se cuidado. Portanto, acho que essa é a exceção ao que tu dizes. E depois há outra exceção também, que é do ponto de lança. Tu queres ter um ponto de lança ou queres ter um avançado? Depois... Eu consigo ver vantagens no que tu dizes, mas quanto mais penso sobre o assunto, e agora estou a tentar dar exemplos, começa a voltar a aprender para o outro lado. Portanto, aí a resposta que eu daria... Tu já deste, mas é que eu daria é de pente. Pois é isso, mas imagina, tens um homem, um puto, que é claramente ponta de lança, com as características... que é mesmo de ponta de lança, agora já é gajo da área, não sei o que... Quer dizer, e a equipa principal não joga com ponta de lança, joga com ali três avançados muito móveis, quer dizer, e vais abdicar de potenciar um ponta de lança, que pode fazer a diferença, porque a equipa A joga num esquema de três avançados móveis, então, olha, o medo, assim, olha, vais para o banco, ou começas a ser muito mais móvel, é procurar jonas interiores, em vez de potenciar o jogo da área dele, porque a equipa A joga em... quando ele pode se posicionar um fora de série, parece-me... Lá está, eu também digo isso, depende. É uma discussão para horas, mas eu continuo a dizer que o 4-3-3, o 4-3-3 clássicozinho, com o 6, com o 8, com o 10, com o extremo esquerdo, com o extremo direito, seja de pé contrário ou não, e com o ponta de lança, é o clássico que dá mais... A afirmação não há melhor. Que dá mais armas, dada a maior variedade de armas aos jogadores. Para mim, continua a ser. E acho que, na minha concepção, toda a formação jogava assim. E era o motivo que o principal não jogava. E agora, repara, e também para ajudar aqui ao Lamas, em cortar aqui o episódio, da questão dos convidados, da culpa do Cavani, e acho que até era engraçado, apesar de, se estamos aqui seis a falar, então é que ia ser complicado, era para ir para três horas. E aquilo que o Aaron está a dizer, o Jota, ele, é por acaso engraçado, e eu entendo isto aqui como uma provocação, até, e é uma boa provocação, depois é uma questão de ele ir jogar-se na feira e levar uma cacetada, porque esta questão de ver o clube como um todo, e falar aqui em funções sociais, é uma história muito interessante, se soubéssemos aqui uma pessoa que visse lá e estava, que tivéssemos uma visão, escusa-se de ser da estrutura, mas que tivéssemos uma ideia já definida sobre o que deve ser o clube como um todo, como ele refere, esta questão de função social. Ah pá, eu, porque eu tendo, e lá está, não quero ser polémico e não quero estar aqui a falar, porque eu quero ajudar-o lá, mas é encurradar o episódio. Mas isto de função social, pá, é para aquilo pequeno, para mim, a função social, é, é para os, é para os, é para os bairros de Falcão, e é, estou aqui mesmo a dar aqui, é pá, é pá, porque eu entendo que a função social que ele está a dizer é integrar as pessoas no desporto, é, 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 os miúdos poderem dizer que tiveram a natação do Porto, por exemplo, opa, deixem isso para as coletividades, deixem isso para as utilidades públicas ou algo do género. É, estou aqui a falar até com muita vimência e se calhar vem aqui uma pessoa e apresenta argumentos e eu mudo fácil, porque lá está, eu estou a dizer isto de uma forma até um bocado leviana, porque lá está, nunca me debrucei muito sobre isto. Mas, ter um clube como o Porto, da dimensão do Porto, para mim, acho que tem que haver muito mais critério até nas apostas das modalidades, tal aqui, tal aqui como é que ele refere. E eu gostava de saber este critério, é o que é que leva um Real Madrid, por exemplo, não ter hockey em patins. O que é que leva um Bayern de Munique não ter handball. O que é que leva estes clubes optarem por uma modalidade e não terem outras, porque o suporte é enorme. imagina o Bayern de Munique. E porquê é que eles não apostam nessas modalidades? O Gustavo sabe qual é esse critério e eles têm certeza que não olham para essa função social. Aliás, alguns, se calhar, tu olhas para esta Youth League e tu me ficas a ver, onde é que estão aqueles grandes clubes que não apostam na formação e não deixam de ser clubes com enormes conquistas a nível sério. Como é que eles conseguem isso? Vale a pena apostar num desporto como o hockey em patins, já para ser polémico, porque eu adoro o hockey em patins, atenção, eu vejo o hockey em patins. Mas vale a pena? Um clube, uma modalidade que é para meia dúzia de países, tem alguma expressão? Tem algum mediatismo? É só mesmo aqui a nível local e mesmo assim competes com equipas como o Valongo e como o hockey de Barcelos. Por acaso, o Enfim e Sporting ainda têm, mas se eles aparecessem, o que é que vai ser do hockey em patins? Não sei, percebes? Isto era bastante interessante e ele está aqui a provocar, porque sabe um bocadinho com a culpa se diste. E se tivéssemos uma pessoa que tivesse assim um conhecimento e dissesse o critério para apostar nisto, se a gente me dissesse assim, não, é importante termos a natação, é importante termos o atletismo e essas coisas todas, opá, pronto, ok, talvez me convença, porque não sei até que ponto devemos estar aqui a dispersar enquanto clube, se vale a pena ser o tal clube eclético ou algo do género. É tudo muito bonito, mas em termos de objetivos não sei se é assim tão proveitoso para o Porto, mas posso estar aqui a cometer uma atrocidade e também não quero alongar muito sobre isso. E eu queria finalizar, se quer dizer alguma coisa, querias? É que está o tempo a acabar, não? Só para dizer que não concordo com o que isto é. Eu vou também dizendo mais ou menos isso, por exemplo, se calhar eu sou sócio do Porto porque andei na natação do Porto e, ou seja, eu não sou desde pequenino com as minhas filhas, mas essa é uma das razões que faz sentido ou que poderá fazer sentido haver esse tipo de fidelização. Mas fica para outras núpcias. Meu, relativamente aos convidados, só queria dar uma adenda. Eu, pelo menos pessoalmente, gostava de trazer aqui muita gente, como é óbvio, gostava desde o Jorge Nuno Pinto da Costa até aos vários jogadores que passaram por aqui. Tinha a ideia de partilharmos bastante vídeos antigos que tenho aqui e comentar algumas curiosidades, ou seja, eles serem efetivamente convidados a tentar buscar algumas histórias mostrando vídeo e comentando isso. Seria essa uma das ideias, mas poderia ser qualquer jogador, porque, óbvio, quando nós não temos para vir cá a Pinto da Costa estamos fora de questão ou grandes jogadores, mas jogadores que passaram pelo Porto e que agora se foram perdendo, certeza que encontrávamos várias histórias por aí e também, claro, outras pessoas como nós, adeptos, tipo o Miguel Guedes, se calhar, vou falar um bocadinho de uma Joana Marques que sou bastante fã e que ela também diz que eu, portanto, fico ao convite, mas, essas coisas têm que se preparar e para já ainda não há tempo para isso, portanto, vamos nos despedir, não dá para responder a tudo, mas, fomos falando, para o que ia ser curto, já passa de mal, como sempre, portanto, olha, falta o 11, mas, pronto, já não vai dar tempo, é todos, menos o Uribe e menos o Central, qual que era, que saía, não interessa, uma vez, mas já não vai, pronto, até para a semana, então, sozinho. A MENSAI A MENSAI A MENSAI Obrigado.